Uma denúncia grave, muito grave, gravíssima em Santa Luzia. A equipe do Alterosa Alerta está com empenho total. Neste Castro esteve lá, eu estive lá. E Ethel Corrêa, nossa referência no jornalismo policial, faz o arremate final. Ethel, conta pra gente. Olha Renato, após a denúncia de cárcere privado contra os próprios filhos, uma adolescente de 15 e um jovem de 17 anos, nós viemos aqui ao bairro Liberdade pra ouvir os moradores e saber como era a rotina dessa família. De acordo com informações dos vizinhos, eles moravam aqui nesse endereço há cerca de dois anos. Os moradores aqui da Redondeza afirmam que o relacionamento da família parecia até então muito normal. E dizem que até nos últimos dias viram quando os adolescentes é que recebiam a correspondência do lado de fora. Eles também contaram que quando a mãe dos dois, da menina e do rapaz, chegava do trabalho, eram eles que abriam o portão com controle remoto. Os vizinhos dizem que a denúncia de maus tratos, de cárcere privado e até de abuso sexual surpreendeu a todos. E que muitos deles não acreditam nisso. O Washington é pedreiro e vizinho da família. Ele diz que a menor de 15 anos e o irmão nunca pediram qualquer tipo de ajuda e sempre eram vistos circulando normalmente pela casa e até do lado de fora do portão. Porque a mãe vai trabalhar, o controle fica com eles. A mãe chega, para o carro que buzina, eles vêm e abrem o portão. Então sofre com eles. É, eles que abrem o portão pra mãe entrar. Vira e mexe eu chamo aqui, por exemplo, ou o menino, eu chamo ele por nome. Vou falar aqui que ele é de menor. Eu chamo ele, ele desce pra me atender aqui e eu entro pra dentro. Quando eu tenho que dar algum recado, alguma coisa. Não tá dando pra entender. Nessa terça-feira, a polícia foi ao endereço da família após a adolescente procurar a escola onde estudava e denunciar que ela e o irmão de 17 eram mantidos em cárcere privado, sem acesso a telefones ou televisão. Os dois irmãos não frequentavam a escola há cerca de dois meses. Ela compareceu chorando muito, pedindo pro socorro, pedindo ajuda pros diretores da escola. A direção da escola acionou a patrulha escolar, que é um policiamento especializado de atendimento de escolas, professores, alunos. Segundo os vizinhos, a mãe dos menores foi localizada no trabalho e ao chegar em casa recebeu voz de prisão. A mulher de 45 anos foi levada para a delegacia e negou o crime. Disse que os filhos estavam de castigo. Foi uma punição que eles estavam sofrendo e que eles não tinham realmente autorização pra sair nem ir pra escola. De acordo com os militares, no local foram apreendidas duas armas que pertenciam ao pai dos menores e que não tem registro do armamento. O homem de 49 anos foi preso em Barbacena, onde estava trabalhando, e levado na viatura da polícia para a delegacia de plantão de Santa Luzia. Em entrevista ao repórter Renato Rios Neto, ele negou a versão dos filhos para o suposto crime. Os meninos saíram da escola porque ele estava aprontando, estava matando um aula, e a diretora ligou pra gente lá umas duas vezes, e tem até ocorrência policial aí que o pessoal foi lá duas vezes porque os meninos estavam sendo ameaçados de morte. Você abusou da sua menina? Nunca encostei nela. Nunca encostei nela. E assumiu a posse das armas. Nunca foi usado pra ameaçar ninguém. Os adolescentes foram ouvidos por uma conselheira tutelar na delegacia de plantão de Santa Luzia. De acordo com o conselho, eles confirmam que eram mantidos em cárcere privado. A polícia civil já iniciou as investigações sobre o caso. Enquanto isso, os dois irmãos foram encaminhados para um abrigo e aguardam medidas da justiça. Por enquanto, eles não voltam para a escola. Em nota, a polícia civil informou que o casal teve a prisão ratificada. O pai dos adolescentes pela posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, sequestro e cárcere privado. A mãe, por sequestro, cárcere privado e abandono material. Eles estão à disposição da justiça. Olha, meu amigo de fé, meu irmão camarada Tiago Reis, uma situação grave, uma denúncia grave. Que coisa, hein, Renato? Agora, nós não somos juízes, né, Tiago? Claro. É muito bom ressaltar. Estamos aqui analisando friamente o que foi apresentado até o momento. Quem vai bater o martelo é a justiça. Mas tinha dois meses que os adolescentes não iam para a escola, Renato. Exatamente. Aí não é castigo, né? É. Tá punindo as crianças. O que é isso? Aliás, é crime, hein? É um direito por lei, adolescente e criança, frequentar a escola, Renato. É uma obrigação dos pais, né? É. Agora, eu perguntei para o pai, eu fiquei olho a olho, tete-tete, ninguém me contou, não. Eu fui lá, né, entrevista, inclusive, exclusiva. O que você sentiu dele, Renato? Ó, eu senti um cara firme, né? Eu senti um cara firme na sua versão, né? Ele estava ali convicto, não demonstrou nervosão. Vamos ver? Falou? Vamos ver de novo, Renato. É exclusivo, é o registro que você só vê aqui no Alterosa Alerta. O Renato Rios Neto conversou com o pai. Você de casa vai tirar suas conclusões, o Renato vai trazer as dele daqui a pouco. Presta atenção no que diz o pai. Você abusou da sua menina? Nunca encostei nela. Nunca encostei nela. Você viu? Firme e convicto. Mas tem abusos diferentes, né, Renato? Sim. Não é só encostar. Já parei. Tem um monte de tipo de... Tem abuso moral, tem abuso psicológico, né, Renato? Vamos ver o que ele falou da escola. Tem esse trecho também. Saiu da escola porque ele estava aprontando. Eles estavam matando uma aula. E a diretora ligou pra gente lá umas duas vezes. E tem até uma ocorrência policial aí que o pessoal foi lá duas vezes porque os meninos estavam sendo ameaçados de morte. Se tirou de uma escola, tem que botar aí outra. Não pode deixar Deus dará, né, não? Que história estranha, Renato. E, alma, né, os coleguinhas... Os coleguinhas, não é que é adolescente. Os colegas alegam que iam na porta da casa. Ô, o que que tá acontecendo aí? Enfim, você sumiu lá da aula. E que ele saia com a arma em punho. Aquelas que nós íamos até perto. Por isso que as armas são relevantes, é porque tem arma ou não, né? Enfim, não é... Se for legalizado, né, Renato? Se for legalizado é um direito. Porque agora é interessante na questão da investigação por causa disso. Que os colegas alegam que iam até a porta da casa. Falou, ô filho, por que que você sumiu da escola? E ele, ó, pô, 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 pô. Colocava os colegas de classe pra correr na base da ameaça. É, a versão dos filhos, dos próprios filhos. Que que é isso, Renato? E a menina alega que há dois anos vinha sofrendo abusos sexuais. Isso vai ser investigado. E acredito, viu, Thiago? que a polícia tem que pedir para liberar o celular, porque pode ser que tenha provas ali, né? Pode ser que tenha filmagem, pode ser que tenha alguma coisa, né? O celular dele... Ele mesmo já disse, sem nem falar, que já tinha uma foto dela lá, que ele alega que ela mandou um nude para um ficante, sei lá, e ele pegou essa foto lá. Ele disse isso na entrevista. Ele vai poder se defender. Agora o celular dele foi apreendido, Renato? Foi apreendido. Então a gente espera que a polícia se viu, porque agora tem aquela primeira comoção inicial, né, Tiago? Agora é o trabalho investigativo, né? Botar no papel, verificar o que aconteceu e o que não aconteceu. E a gente está de olho, né? Agora, que tamanho da arma, hein, Renato? É, é uma 380, Tiago. Uma 380... E a espingardona, né? E a espingardona, Renato? Agora, francamente, né? E o pessoal da escola, né, Tiago? Depois tem que verificar isso aí. Será que eles não... Ué, menino some, ninguém procura. Dois meses sem os alunos aparecerem, a diretora, o conselho tutelar alguém, tinha que ter dado fé desses meninos na escola, né, Renato? Cadê o estado com o E-Maiúcio? É, bem lembrado, Renatão. Agora, eu quero falar com você de outra lembrança muito importante. Que não...